O que você não fala? Boa noite... Ainda não falta aí, tá? O que a gente já comeu lá? The girls, o que eu sou? Não tem o que eu lhe fez? O que é que eu sou? Ia as pessoas, eu sou muito mais malas. A senhora, meu pai, eu não fiz isso. Falei que eu não fiz isso. Eu não fiz isso. A senhora, os seus irmãos e as minhas, eu nãoOY. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. mas hoje, a gente que se vê no Brasil. mas ele está na minha vida. Ele está na minha vida, porque ele está na minha vida. Ele está na minha vida. Mas eu digo que eu não quero falar em uma vida, eu falo da Israel. Eu já não quero falar, mas eu não quero falar. Conor Rabi, masiva me adai behongi. Hai vez yonou, pecaol fukiko atri adunodora te tfuma'a. I humonga higolo kotoa, masiva me adai humonga efetu'u. Gaitala hai hai rumo fukiki adiao e siho. Fukiki adiao ko siho rai amitai hama'i. Nagai pehete nifuma'a. I fukiki adao e siho rai amitai hama'a. I fukiki adao e siho rai amitai hama'a. Nifu hini hina. Begoi ma'a nao nifu goeo hira. Begoi gawe akte hama faa hinga ilinfu nifu. Ma'a inga o nifu. Begoi gawe akte hama mea faa hini hina nifu. Bena nao amitai hama'a. Begoi gawe akte hama faa maa ham nifu. Ikari. Uribe nai e siho rai amitai. Nifu hini hini. Rai amitai hama'a e kiyo. So aho hini 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 hini. I tukua e enao taimau hame akte boio. Amém. O que é? O guarda da maia que a deit'aua... E a roupa em mim... E ele taía e me tafando náigua e se o feo rima ergui E agora é ele taí no o pai mamá E ele tafeo rima ergui O guarda fala do mái Ele fala do mái e eu goi E tem fala do mái e o e mamá É com algo e tudo é como e fala eu mali J thym öffentlich no abano não também se movimentaram? Você vê ai orçamentos que Hugo12 quer dizer assim. Você bebe esse postular prova, é conformado ao sírio. Você escreve aqui isso que nas Jest问题 universitária é difícil por fazer tudo em um. Porque aqui vocês conhecem o nosso espírito, porque a gente já já conhece o nome do nosso espírito, também que a gente escreve agora em relação ao nosso espírito. Mas a gente não consegue. Não fosse nada. Mas somos um homem que devem fazer. Depois de me dizer que eu estou com muita coisa. Nós vamos nascendo mais de tudo. Estamos juntos. Amém. oa abriahgolo e tá a lei vai pena e kai dinamuakona kago no bom fogu kia teão pois jovem e kai hama aí oi minha tá a lei maimia sanga golo ala que eu toal a sônua e tala osal e nae sanga hora sanga hora a sônua e tala osal E aí Porque eles esperavam que a gente possa sair em si mesmo ou não, Por que eles esperavam que os que não ficassem assim, Por que eles sempre sabiam que eles não ficavam que nós. Por que eles se lembram assim. Por que eles são capazes de caldo? Por que eles podem ser capazes de treinamento do nosso conhecimento do nosso povo? aque de que eles tíam lá tábio fuga ufa esse jovem a ufa é algo em mim a ufa esse jovem taofi taofi ufa de ou na toa e ufa de islele koi uja goni mamachi koi uja de iloa e islele pena a tafoki de elege a menem fai islelele koi uja de ewe zel a mai namau amo recolo koi uja de kubi ame iwe a urek fai ame e otoa , eita mo uIn lita hera pe a tafosii fai ame e gei na tafoki a pega tega taimu ba e lo ainu sa o gama dita mo uii ta hamakke ouwa nata ri mei siase gesi oua ri me afeituku afe kubi koi uja e kei mau hame iwe aini O que é que você vive para nós? Não é uma coisa que, gente, pode, ou não acabou nisso. Se eu não pudesse, elas não dicas para a vida. Não. Entra-me dá muito mal. E aí? Não é isso. Não é isso. Sabem que hoje não se livra você, você já sabe, mas não é isso. Não é isso. Essa é isso aí. Que nós vamos, blue… Você está a ver se fosse, mas é o nosso próprio. Amém. os iguosos o geen o g cara o pra Eu venho com o Deus ao Senhor, só a paz e até a força. O amor é que o amor faz a sua glória, o amor é que ela é que tem. O amor é que elaываем. Já o amor é que ela faz a sua glória. E ela é que ela vê. Música Tchau, tchau, tchau. 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 Os meus filhos não se sentiam a minha vida.